Pelo dia pra aprender matemática! Bom, a boa notícia é que independentemente do que aconteceu até agora, mesmo que tenha sido o pior aluno de todos, se tu mudar de postura, mesmo que as notas sejam impossivelmente recuperáveis, se tu mudar de postura, se tu melhorar as tuas notas de maneira contundente, eu tenho certeza que os professores vão te apoiar, independentemente de um passado negro ou não, eles vão te apoiar e vão te dar todo o suporte pra que tu consiga vencer as dificuldades. Claro que pra aqueles que estão com notas horríveis, com comportamento não legal, e continuarem nessa postura, eu também tenho certeza que vai haver reprovação, como já aconteceu no passado, como tem acontecido, o Coral de Santa Catarina está cada vez mais honesto com o aluno e com os pais, porque não pensem que é fácil reprovar alguém, cara. Não pensem que é fácil o professor reprovar alguém. E aqui, acho que nós temos poucos casos que precisam de uma mudança. Horas de estudo, professor. Não, cara! Ainda não! Minutos de estudo todo dia. 40, 50 minutos de estudo por dia após as aulas é o suficiente, via de regra. Vai que dá um lapso mental em nenhum que o senhor passou tarefa. Chega naquele dia em casa, passa as folhas do caderno, ah, teve essa aula, ah, teve isso, vai na apostila, ah, deixa eu ver o meu marido dele. Entendeu? Comenta com a tua mãe, porra, história, eu vi isso hoje, mãe. Isso é estudar. Tá comprovado, cara. Quando tu comenta com as pessoas o que tu assistiu em sala de aula, tu aprende melhor do que quando tu não comenta. Eu só queria saber que eu fui o babaco que fez essa pesquisa. Precisa pesquisar uma babaquice dessa pra saber que dá certo? É óbvio que o cara que não falou sobre o assunto que ele assistiu, ele não acessou aquilo no cérebro dele. Ficou apagado. A sinapse vai enfraquecer e vai desaparecer. Sabia sinapse, né? Sabia sinapse? Quando o cara vai contar pra alguém, ô, cara, tá vendo que eu vi hoje na aula? Pra ele poder comentar, ele não vai ter que lembrar da aula. Tá estudando, porra. Então tu vê, às vezes, estudar é o cara que é comunicativo, que fala com o pai, porra, rapaz, tu acredita nisso, que acontece isso e aquilo em geografia? Pô, tu sabia disso, disso, daquilo? Isso é uma maneira de estudar. Certo? E aí tu vai estar escolhendo a luz, a luz, vida boa no futuro, ou as trevas, mil reais por mês e se arrombar todo. É assim, gente. Quem estuda, luz, tranquilidade, que não estuda, se arromba. Assim. É assim. Por que não escolher a luz? Eu faço o convite que eu fiz no começo do ano. Vem pro lado da luz, cara! Vem pro lado de quem vai organizar o mundo, de quem vai revolucionar as coisas, de quem vai ter conforto na velhice. Certo? Não vá pro lado das trevas, porque é muito sofrido, é muito triste. Certo? A maioria dos brasileiros escolhe o lado das trevas. Não faça assim. Certo? Show de bola, galerinha! Depois desse convite, eu vou fazer uma revisão e depois da revisão vou corrigir a tarefa. Sim, tinha uma tarefa. Não vou passar olhando porque seria um clima muito estranho, né? Já começar, de repente, tomando um ponto negativo de tarefa agora. Então, hoje eu não vou cobrar tarefa, mas não se esqueçam. A partir da próxima aula, cobrança normal, né? Em relação às tarefinhas. Galerinha, olha só! Fiz aqui um paralelepípedo. Vou chamar de x, y e z as arestas. x, y e z. Eu pergunto, como é que será que eu posso calcular a diagonal da base? Vocês concordam que dá para imaginar uma diagonal lá na base? Vou chamar de dzinho. Como é que eu poderia calcular essa diagonal, pessoal? Pitágoras, porque se eu for olhar o chão aqui de cima, seria assim o chãozinho, ó. E x aqui, se eu for olhar de cima, e y ali do lado. A diagonal forma um triângulo retângulo. Tupit, dzinho ao quadrado, e x ao quadrado, mais y ao quadrado. Ao quadrado passa raiz quadrada, lembra? Beleza? Essa fórmula, eu não posso te fornecer essa fórmula. Porque é só um Pitágoras, é uma coisa simples de se fazer. O vestibular também não vai te fornecer essa fórmula. Mas e se eu quiser achar a diagonal do próprio paralelepípedo, que sai desse vértice, atravessa o paralelepípedo pelo meio, e vai até o vértice do cantinho lá. Fica à vontade. Eu só preciso falar com a barba um pouquinho. Fica à vontade. O dzão, eu chamei de dzinho a diagonal da base, e vou chamar de dzão a diagonal da figura toda. E aí, galerinha, como é que eu faço para achar aquele dzão? Mais um Pitágoras, dzão ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual? Dzinho. É verdade, lá embaixo é o dzinho, dzinho ao quadrado. E ali era z, se lá é z, 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 ali também é z. Mais z ao quadrado. Ao quadrado passa raiz. Quando eu for colocar no lugar do dzinho, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz quadrada ao quadrado elimina. Um é o oposto do outro, um anula o outro. Então ficou x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Pô, vai dizer que não ficou bem parecido. Então, de repente, uma vez na vida, uma na morte, você deduziu a fórmula, que nem a gente fez com a apostila, a gente já tinha deduzido isso. Aí depois você revisa e deu, aí aplica a fórmula, não vai ficar toda hora deduzindo. Eu tinha problema com isso. Eu meio que não confiava na minha memória. Então, quando eu aparecia a diagonal de novo, do paralelbípedo, eu ia lá, desenhava o paralelbípedo, fazia a dedução da fórmula e depois fazia o cálculo. Eu perdia tempo. Eu era meio neurótico nesse tipo de coisa. De qualquer maneira, não precisa ser exagerado. Já sabes a fórmula? Podes usar a partir de agora. Além de saber calcular as diagonais, é importante saber calcular as áreas. E aí, galerinha, como é que faz para calcular as áreas? A gente geralmente calcula a área da base e as áreas das superfícies laterais. Quem que está fazendo o papel de bases, pessoal? O xy, aquela superfície xy ali de baixo e a outra igual em cima, né? Como é que se calcula a área de um retângulo? Lado vezes lado. Então vai ficar x vezes y. Já que tem uma em cima e outra embaixo, 2xy, a área das bases. 2xy. Vamos calcular a área das laterais, da superfície lateral. Como é que seria esse cálculo, pessoal? Z vezes x. Aqui tem na frente z vezes x e lá atrás também. 2 vezes z vezes x, mais? 2 vezes y vezes z. Y vezes z é uma daquelas áreas, vezes 2, já que são duas. E a área total... Só uma azul. Claro, a área total é a área das bases, mais a área lateral. A área total fica 2xy, mais 2xz, mais 2yz. Só para a gente relembrar. Legal. Na prática, o cara faz... Não adianta decorar as formas. Na prática, o cara tem que lembrar como é que raciocina, como é que sai de cada uma das perguntinhas. E quando eu for começar a corrigir a tarefa, tu vai ver que não tem grandes mistérios. Último detalhe, que é uma das partes da tarefa. Como é que se calcula o volume de um bar alemão e pípede? É... Eu vou explicar as áreas de x vezes z. Legal. Ou ainda, área da base vezes altura. É assim que se calcula o volume de um prisma. Área da base vezes altura. Quem é a área da base nesse caso? x vezes y, de uma só das bases, tá gente? Não é das duas. x vezes y E a altura quem é nesse caso? Z. É o z. Então a galera estava correta. Na prática, a gente simplesmente multiplica as arestas. Multiplicando as arestas, nós encontramos o volume dos prismas. Um detalhe. Se for um cone ou uma pirâmide, muda um pouquinho. Mas isso é pra frente. Só tô dando um recadinho pra frente. Fica a área da base vezes a altura dividido por três. Certo? Por isso que eu já te alertei com cuidado, né? Com embalagens no formato cônico, né? Ou no formato piramidal. Geralmente elas oferecem um visual de que tem bastante coisa lá dentro, mas na prática contém três vezes menos volume do que a mesma embalagem cilíndrica ou prismática. Certo? Por isso a casquinha do sorvete, inclusive eu citei, é em formato de cone. Assim tu come três vezes menos sorvete. Muito bom. Vamos à correção da tarefa. Uma breve revisão e vamos à correção da tarefa.